Agora, chegou mais um superchat da Ana Paula, e ela falou que ela conhece um cara há 10 anos. Calma aí, irmão. Ele tá num processo de divórcio recente, só que ele ainda mora na mesma casa que essa mulher que ele tá se divorciando. Depois de uns cafés e uma viagem, ele se declarou pra mim. Está o tempo todo me chamando e é super gentil. Eu devo insistir? Insistir você não precisa. O homem não se compromete com uma mulher por quatro motivos. Primeiro, porque ele tem uma configuração negativa sobre o relacionamento. Ele acha que, de certa forma, isso vai atrapalhar a minha rotina e o relacionamento hoje não me cai bem, porque o estilo de vida que eu levo tá bom pra mim assim. Motivo número dois, que ele tem a síndrome do Don Juan. Ele acha que ele vai comer todo mundo, que vai viver várias experiências sexuais com mulheres que ele nem conhece e nem se faz a ideia que ele existe. Terceiro motivo, ele tem traumas e bloqueios. E ele acredita que, se eu me relacionar com ela, eu vou passar pela mesma coisa. E motivo número quatro, você não é a certa pra ele. O que essa mulher precisa identificar é, por qual motivo ele não se compromete comigo. Primeiro, ele tem uma configuração negativa sobre o relacionamento. Porque se ele tivesse, no caso dela, uma configuração positiva, ele entenderia que eu preciso resolver o meu conflito lá em casa. E mesmo que eu não possa me comprometer com você agora, mas até junho, até agosto, até dezembro, eu te dou a minha palavra que eu vou resolver. Então, o meu conselho pra você, minha querida, estipule uma data. Eu te dou até agosto. Pra você resolver a sua situação. Entende? Porque, assim, ó. Eu sei que o processo de divórcio, ele é muito delicado. Principalmente quando envolve bens. Sim. Mas você precisa ter um parecer da outra pessoa. Uma clareza de quando. Entende? Porque senão você sempre vai ficar esperando a outra pessoa. E quando você não toma a decisão da sua própria vida, ele vai tomar por você. Entendeu? É aquilo que você falou até no começo, né? Quando você não se decide, vamos decidir por você. Ô, Gui, e... Cuidado. Não, tô pensando bem por conta disso. Eu te perguntava se mulher mais velha tem valor ou não, mas eu não aguento estar nesse ponto. Tô brincando. Vai atrás. Obrigado. Venha perguntar aí. Só é... Mulher mais velha é um vinho caro que muitos homens não sabem degustar porque estão acostumados com pinga barata.